Como cadastrar sua empresa no Google. Meu nome é Thayna Couto e se você quer aprender como cadastrar sua empresa no Google rapidamente, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo, compartilha com alguém que vai gostar desse conteúdo e aproveita e me segue no Insta, arroba Epifania MKT. E bom, sem mais delongas, vamos ao tutorial. Ó, já estou aqui no Google e o primeiro passo é você pesquisar por Google Meu Negócio. Vou dar Enter aqui e eu já clico nessa primeira opção que aparece pra mim. E como vocês podem ver, ó, para colocar sua empresa no Google, você precisa usar uma conta do Google gratuita. Ou seja, se você não tem um e-mail, uma conta do Gmail, você vai precisar criar, tá? Então ele até fala aqui, ó, clique em criar uma conta na próxima tela. Se você já possui uma conta do Google, faça login depois de clicar em continuar. A minha conta, ela já está logada aqui. Então quando eu apertar continuar, já vai aparecer a tela pra eu criar a minha empresa no Google. Agora, se você não tem uma conta, é só criar rapidamente que vai dar tudo certo. Então vou apertar aqui continuar e, ó, ele já me redireciona pra criar a minha empresa. Tem a sua empresa descoberta na pesquisa Google, no Maps e muito mais. Então, ó, ele vai me perguntar alguns detalhes da empresa. E aqui é importante que você preencha todas as informações corretamente. Então, primeira coisa, nome da empresa. Eu vou criar aqui uma empresa fictícia. Então eu vou colocar, por exemplo, pizzaria da Tainá. Ó, prontinho. Inclusive tem até uma pizzaria com esse nome. Mas eu quero criar uma empresa com esse nome, pizzaria da Tainá. Beleza, vou apertar continuar. E aí ele me pergunta, qual que é o tipo, né, da minha empresa? Então tem várias opções. Você vai selecionar a que melhor se adequa com o seu negócio. Nesse caso aqui, é uma loja física, porque é uma pizzaria, né? As pessoas podem ir lá e comer a pizza no meu restaurante. Porém, se fosse só entrega, eu poderia selecionar essa opção aqui de serviços locais. Se fosse um site, eu colocaria varejo online. Então no meu caso, eu vou colocar aqui loja física. Aperto próxima. E ó, ele pede pra eu inserir uma categoria de negócios. Adicione uma categoria pra ajudar os clientes a descobrir sua empresa de acordo com o setor. Então eu vou colocar aqui na categoria, vamos ver se tem pizzaria, né? Ó, tem. Pizzaria. Você vai pesquisar pela categoria do seu negócio. Por exemplo, loja online. Não tem, ó. Mas tem loja infantil, loja de noiva de informática. Você vai selecionar aqui a melhor opção, tá? Tem a categoria de moda também, provavelmente. Ó, loja de moda infantil, loja de moda feminina, loja de moda masculina. É só você procurar aqui que com certeza alguma categoria vai se encaixar na sua empresa. Eu vou colocar aqui, ó, pizzaria. Vou apertar próxima. E agora ele pede pra eu inserir o meu endereço. Lembra de preencher essas informações com bastante precisão. Então se você não tiver um espaço físico, provavelmente ele não vai te pedir essa opção. Ele já vai pular essa parte de endereço. Ó, eu preenchi aqui, peguei o endereço fictício, tá? Coloquei rua 25 de março mesmo. Preenchi aqui as informações, bairro, cidade, estado, CEP. Agora eu vou apertar próxima. E ó, agora ele me pergunta, essa é a sua empresa? Parece que a sua empresa já tem um perfil da empresa na pesquisa Google ou no Maps. Então ele me mostrou aqui, ó, mais duas opções de pizzaria Tainá. Uma que tem no Jardim Jaqueline em São Paulo e outra que tem em Osasco. Mas não é nenhuma dessas opções. Então eu vou clicar aqui em nenhuma das opções. Aperto próxima. Pode ser que pra você apareça essa tela e pode ser que não apareça, tá? Eu acredito que deve aparecer sim, mas aí é só você selecionar nenhuma das opções. E ele ainda pede, ó, onde você está? Arraste de zoom no mapa para posicionar o marcador exatamente no local da sua empresa. Então nesse caso aqui, ó, vou dar um zoom e vou pegar qualquer lugar, né, gente? Ó, eu vou pegar aqui mesmo. Prontinho, aperto próxima. É um endereço fictício, nem coloquei número nem nada. Bom, agora tem as informações mais importantes, que são as informações que você vai exibir para os seus clientes. Então é importante que você inclua essas informações para ajudar com que as pessoas te encontrem, com que as pessoas cheguem até você. Então você vai colocar aqui o número de telefone da sua empresa e se você tiver algum site, você pode colocar aqui também. Se você não tiver, você pode colocar o seu Instagram, por exemplo. Então eu vou colocar aqui o meu Insta, ó, instagram.com barra epifania mkt. O número de telefone eu não vou colocar agora, mas eu recomendo que você coloque. Vou apertar próxima. E nessa página aqui, você pode clicar para receber notificações personalizadas no e-mail, se você quiser. Se você não quiser, você não precisa deixar selecionada essa opção não, tá? Eu não vou marcar nada aqui, vou simplesmente apertar continuar. E agora tem uma parte muito importante. Já apareceu aqui para mim que a minha ficha foi verificada, como vocês podem ver, ó. Você pode responder a avaliações, ativar o chat e muito mais. Só que não é todo mundo que tem a sorte de ter a ficha verificada na hora. Pode ser que para você apareça que a sua ficha, ela só vai ser verificada depois que você receber um código no endereço da sua empresa. Então o Google, ele vai te enviar uma cartinha no endereço que você colocou com o código para você preencher aqui. Se esse for o caso, você vai ter que aguardar chegar esse código para você, para você terminar de, de fato, preencher as informações da sua empresa. Eu dei sorte, a minha ficha já foi verificada. Então eu já consigo dar os próximos passos no Google Meu Negócio, tá? Então fica ligada, fica ligado nisso, porque pode ser que para você demore um pouquinho até chegar essa carta do Google. Aproximadamente umas duas semaninhas aí. Então eu vou apertar aqui Próxima e agora tem uma parte muito importante que é adicionar o horário de funcionamento. Então eu vou colocar aqui os dias que a minha empresa estará aberta. Então, por exemplo, eu vou colocar Domingo, Segunda geralmente fecha, né? Eu vou deixar Terça, Quarta, Quinta, Sexta e Sábado. E eu consigo colocar o horário certinho. Então eu posso colocar que abre, por exemplo, às seis da tarde e que fecha uma hora da manhã. Ah, Tainá, mas a minha empresa tem horário de almoço. O que eu faço? É só clicar aqui em Adicionar Horários que você vai preencher o horário de almoço, por exemplo. Então eu poderia colocar aqui que abre oito da manhã e que fecha meio-dia. Ó, meio-dia. E depois ela volta seis da tarde e fecha uma hora da manhã, tá? Então você pode fazer isso também. Como é uma pizzaria, eu vou deixar para abrir apenas à noite. E eu vou fazer o mesmo processo todos os dias. Então, ó, vou colocar seis da tarde e fecha uma da manhã. Vou fazer isso aqui em todos. Ó, prontinho. Já preenchi aqui as informações. Aperto Próxima. E agora tem essa opção de Adicionar Mensagens. Permita que os clientes enviem mensagens para a sua empresa gratuitamente pelo Google. Eu recomendo que você desative essa opção. Quase ninguém manda mensagem e as pessoas, elas têm outras formas de entrar em contato com você. Como WhatsApp, Instagram. Então eu recomendo que você deixe aqui desativado mesmo. Porque pode ser que a pessoa te mande uma mensagem e você não veja. Demore a responder. Então isso não é legal. Vou apertar Próxima. E agora tem, ó, Adicionar os serviços oferecidos. Por quê? O meu aqui é uma pizzaria. Então o Google, ele tá me mostrando aqui essas opções. Agora, se você tem uma empresa de uma outra área, não vai mostrar, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, Refeição no local, para a viagem, retirada na porta, drive-thru não. Vou colocar Entrega, Entrega sem contato, beleza. Aperto Próxima. E agora ele pede para você adicionar uma descrição da sua empresa. Então aqui você vai preencher com informações principais sobre o seu negócio. Então o que você precisa saber é isso, ó. Adicione informações importantes sobre a sua empresa. Não fica enchendo linguiça não, tá? Coloca aqui Informações Relevantes. Beleza, eu vou apertar Próxima. E agora ele pede, ó, Adicione fotos do seu cardápio. Fotos de pratos do cardápio ajudam as pessoas a escolher o lugar onde comer. Por quê? O meu é um restaurante. Então o Google, ele identifica isso e ele pede para eu colocar aqui o meu cardápio. E como eu falei no começo do vídeo, é muito importante que você preencha todas as informações do Google Meu Negócio. Isso vai te ajudar a ranquear melhor na sua pesquisa do Google. A sua empresa vai ter muito mais chances de aparecer, de ser recomendada para as pessoas. Então preencha todas as informações com bastante calma, com bastante cautela, que eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Como eu não tenho nenhum cardápio, a minha empresa é fictícia, eu vou apertar aqui Pular. E, ó, ele também pede para eu adicionar fotos do prato. Então eu também vou pular porque eu não tenho fotos. E, ó, uma dica muito importante. Na hora de adicionar foto dos pratos, por exemplo, ou foto das suas roupas, daquilo que você vende, adicione fotos boas, fotos de qualidade. Isso faz muita diferença também. Vou apertar Pular novamente. E, ó, agora abriu aqui uma parte bem interessante. Resgate seu crédito de publicidade gratuito de R$ 1.200. Por algum motivo, o Google me deu aqui um crédito de R$ 1.200 para eu poder fazer anúncios. Ele, inclusive, até mostra aqui, ó, um exemplo do meu anúncio. Pizzeria da Tainá, anúncio do estabelecimento, feitos com ingredientes especiais, enfim. São aqueles anúncios patrocinados que aparecem na pesquisa do Google mesmo. Inclusive, se você tem uma empresa, vale super a pena você fazer anúncios para você conseguir alcançar mais pessoas. Não apenas no Google, mas no Instagram, no Facebook, vale a pena sim você anunciar. E até onde eu sei essa opção aqui, ela não aparece para todo mundo, tá? Então, você tem que ver se vai aparecer para você, se eles vão te dar algum crédito ou não. Então, eu vou apertar aqui Pular, porque eu não quero fazer isso agora. E ele ainda fala, ó, tem um nome de domínio personalizado para seu site. Então, se eu quiser, eu posso comprar aqui algum domínio de site, mas eu não quero isso agora. Eu vou pular, não é relevante. E, ó, suas edições vão ficar visíveis após a verificação. Continue fazendo atualizações em seu perfil a qualquer momento. Todas as edições vão ficar visíveis para os clientes no Google após a verificação. Vou apertar Continuar. E, ó, ele já me mostra aqui a minha pizzaria. Como vocês podem ver, ó, a pizzaria da Tainá já aparece aqui no Google. E ele, inclusive, me mostra a força do perfil. Ele não está um perfil tão forte, porque faltam algumas informações. Então, eu não coloquei foto do cardápio, não coloquei foto dos meus pratos, enfim. Mas já está mostrando aqui a minha empresa no Google, tá? Ele pede para eu completar meu perfil, adicionar meu cardápio. Então, é só você clicar nessas opções para poder completar o que falta. Quando eu clico nessa setinha aqui para baixo, ó, ele me mostra ainda mais opções para eu poder preencher. Então, quando você clica aqui em editar perfil, por exemplo, você consegue fazer edições, ó, da categoria, da descrição, data de abertura, número de telefone, site, link do cardápio, ó, todas as informações, horários de funcionamento. Então, você pode continuar fazendo essas edições, você consegue ler as avaliações da sua empresa. Mensagens, eu coloquei que eu não quero receber, né, então não vai aparecer nada aqui. Pode adicionar foto. Então, ó, posso colocar a foto, logotipo, foto de capa. Eu recomendo que você preencha todas as informações para que a sua empresa, ela tenha prioridade no Google e que ela apareça em destaque. E uma coisa bem legal aqui também é que tem essa opção de solicitar avaliações. Você pode clicar aqui, copiar esse link aqui da sua loja e enviar para os seus clientes e pedir, né, para eles fazerem avaliações. Quanto mais avaliações, melhor para você, porque o Google vai te recomendar. Vou fechar aqui. E, bom, basicamente é isso. O que eu recomendo é que você vá clicando em cada uma dessas opções para poder preencher o perfil da sua empresa de maneira bem completa e facilitar, né, com que as pessoas achem você, encontrem a sua empresa e que você consiga muito mais clientes através disso. Então, você pode completar o seu perfil, adicionar cardápio, configurar reserva. Então, se a pessoa quiser fazer reserva no seu restaurante, por exemplo, dá para fazer pelo Google. Então, todas essas informações aqui são muito importantes, são muito relevantes e eu recomendo que você clique em cada uma delas, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo que eu vou te responder. Amanhã tem vídeo novo no canal. Eu espero você aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.